Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 16 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, capítulo 5, versículos de 34 a 42. Cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de anunciar e ensinar. Depois de muita luta, o pequeno rebanho dos primeiros cristãos pode evangelizar sem problemas, e eles não perdem tempo. Todo dia, não cessavam de anunciar, isto é, de falar de Jesus, de ensinar, de formar. Pense um pouco. Se em tempos de perseguição, como ontem vimos, já conseguiram encher a cidade com essa nova doutrina, o que não conseguirão fazer agora? E nós também, que vivemos na liberdade, como poderemos encher o mundo com o Santo Evangelho, sem parar, sem cansar, todo dia? Dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, um fariseu, chamado Gamaliel, levantou-se então no Sinédrio. Era mestre da lei, e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse Homens de Israel, veja bem o que estáis para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás, apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a eles se juntaram cerca de quatrocentos homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam, debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com estes homens, e deixai-os ir embora. Porque se este projeto, ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado, para não vos pôr de sem luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, e mandaram açoitá-los. Proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho, muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A evangelização dos apóstolos, dos diáconos, dos primeiros cristãos, é algo que não se pode conter. Nada e ninguém pode refrear este entusiasmo e este empenho para evangelizar. Encheste a cidade com vossa doutrina. Se esta coisa vem de Deus, vocês não conseguirão eliminá-la. Vocês percebem que estes pobres homens estão dando um não na cabeça dos chefes e dos sacerdotes judeus? Falam com o poder de Deus. Estão felizes por receber açoites e injúrias pelo nome de Jesus. Quem pode parar este fogo interior? Durante todo esse final de abril e no mês de maio, iremos refletir sobre esse lance evangelizador. Essa primavera evangelizadora que nada e ninguém podia parar. Até o martírio era enfrentado como um testemunho. O próprio termo martírio significa testemunha. Dar a vida era anunciar Jesus. Era como botar gasolina no fogo. Não assustava, mas pelo contrário, arrastava os primeiros cristãos. Estêvão é apedrejado. Tiago é morto pelo próprio Herodes. Os cristãos são dispersados pela Palestina inteira e pelos países ao redor. Mas, ao invés de abafar o anúncio, isso o multiplica e o incentiva ainda mais. Se formam comunidades em todo canto. Os leigos formam igrejas onde chegam e iniciam uma comunidade. É impressionante a difusão do cristianismo nesses primeiros decênios. Hoje podemos colocar a nossa atenção sobre a frase Você entende? Estavam felizes em sumo grau, não porque tinham ganhado na loteria, mas porque foram espancados e açoitados, ofendidos pelo nome de Jesus. Só pode entender isso quem o experimenta. Ninguém pode parar a avalanche da evangelização, do anúncio da vida nova do ressuscitado. E cada dia no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Os sinédrio e os chefes dos judeus entendem que não podem lutar contra Deus. Entendem que a obra dos apóstolos pode ser uma obra de Deus. Não vos preocupeis com estes homens, fala Gamaliel, e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade de origem humana será destruída, mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-los. Não aconteça que vos encontrais combatendo contra Deus. Ontem meditamos que os apóstolos foram parar mais uma vez na cadeia por ter enchido a cidade com a doutrina dessa vida nova. Hoje, os vemos anunciar sem medo e sem cansar, evangelizar sem parar, todo dia, no templo e nas casas. Diante dessa palavra, logo a nossa mente e o nosso coração visualizam a nossa realidade. É importante, irmãos, que a evangelização não seja coisa de um momento a cada semana ou de um evento na praça pública, coisa boa, mas absolutamente insuficiente. A evangelização é coisa de todo dia, toda hora, todo respiro. Não há como encerrar a imensa alegria que Jesus traz ao nosso coração. Como não doar um raio de luz a esse mundo cinzento e perdido? Seríamos grandes egoístas se guardássemos para nós a chama do amor, a chama de Jesus, enquanto os outros lá fora morrem de frio e caem nos abismos da vida, se arrebentando nas rochas e nos espinheiros. Anunciar todo dia, toda hora, nas casas, na roda dos parentes e amigos. Anunciar aos vizinhos. Anunciar no ambiente de trabalho. Anunciar no trem, no ônibus, com descrição. Anunciar no parque, na rua. Anunciar sempre. Anunciar com gentileza, com bom senso. Anunciar com delicadeza. Anunciar com carinho. Mas anunciar sempre. Anunciar com a vida e depois também com a palavra. Anunciar com brilho nos olhos. Anunciar orando pelas pessoas que aproximamos. Anunciar amando. E fazendo com que as pessoas se sintam amadas. Amor e evangelização são as duas faces de uma mesma moeda. Seria cruel mostrar um maravilhoso bolo de casamento e deixá-lo atrás da vitrine. E depois fechar o portão na cara da pessoa que está com água na boca. Assim, é quem fala de Jesus e não mostra como alcançá-lo. Não convida a uma caminhada. É por isso que insistimos tanto no convite. Porque quem ama convida, convida, convida. Com sorriso, com gentileza, com calma, sem exigir nada. Mas nunca para, nunca desiste. O convite tem um valor em si. Mesmo que ninguém viesse a participar do Caná, do Roá, do Yeshua ou do Fanuel. Mesmo que na pastoral de rua, ninguém aceitasse de vir para as nossas casas. O nosso convite teria um valor imenso. Como se um exército tivesse vindo. E lá no céu, o próprio Jesus irá nos agradecer e nos honrar. O convite é uma potente evangelização. Porque a pessoa que você convida, entende muito bem que você está dando a cara a bater. Você está disposto a tudo. Percebe que você acredita apaixonadamente em Jesus. Portanto, vamos agora parar um pouco e nos perguntar se estamos vivendo tudo isso. Se eu tenho o desejo de convencer, convidar, pelo menos uma pessoa por mês. Claro que para fazer isso, preciso, pelo menos, anunciar a dez pessoas. Porque no final, é um que aceita. A semente deve ser lançada abundantemente. Quem semeia pouco, recolherá pouco. Quem semeia com abundância, com abundância recolherá. Diz São Paulo. Acrescentando, Deus ama quem doa com alegria. Deus ama quem doa com alegria seu trabalho, suas forças para evangelizar. Com as palavras e as obras. E nesse tempo de coronavírus, o desafio é ainda maior, mas não podemos parar. O povo precisa de Jesus. Vamos refletir um pouco como estamos vivendo tudo isso. E nesse tempo de coronavírus, o desafio é ainda maior, mas não podemos parar. E nesse tempo de coronavírus, o desafio é ainda maior, mas não podemos parar. Você precisa tomar consciência de que não é só questão de convite. Na verdade, o convite é somente a ponta da lança, que se chama acompanhamento, formação, catequese. É aqui que tombam os nossos esforços evangelizadores. Imagine um pouco, se eu convidar uma pessoa para um retiro e depois eu mesmo não vou para esse retiro. Você participaria de algo em que nem a pessoa que te convida acredita? Ainda pior, se a pessoa que te convida der mal exemplo, se você cair com um formador, um acompanhador, desleixado. O meu povo morre por falta de instrução, gritava Oséias, e nós hoje poderíamos gritar. O mundo morre por falta de pastores que instruam bem. Podemos parar um pouco e pensar, como vai o meu empenho na caminhada? Sou um exemplo na formação? Sou profundo? Conheço a minha fé? Se participo há três, quatro anos da missão Belém, por que ainda não me sinto seguro no meu pastoreio? Eu me formo para formar os outros? Estou consciente de que a primeira vontade de Jesus é Ide, evangelizai, ensinai, fazei discípulos meus, todos os povos. Com esta reflexão no coração, vamos ouvir de novo o trecho de hoje. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se então no Sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse, Homens de Israel, veja bem o que estás para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante e a ele se juntaram cerca de quatrocentos homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com estes homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos e mandaram açoitá-los. Proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos parar um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Vamos agora pensar um pouco em um propósito que não se ajude a colocar em prática tudo o que meditamos. Amém. 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 Teu Libertador Nome mais lindo É o nome de Jesus Canta minha alma Ao Teu Libertador Pois nada é impossível A Ele Ele pode tudo transformar As barreiras cairão As feridas sararão Pelo poder do nome De Jesus Pois nada é impossível A Ele Ele pode tudo transformar As barreiras cairão As feridas sararão Pelo poder do nome De Jesus Nome mais lindo É o nome de Jesus Canta minha alma Ao Teu Libertador Pois nada é impossível Pois nada é impossível A Ele Ele pode tudo transformar As barreiras cairão As feridas sararão Pelo poder do nome Pelo poder do nome De Jesus Canta minha alma Pois nada é impossível A Ele Ele pode tudo transformar E as barreiras cairão E as barreiras cairão As feridas sararão Pelo poder do nome De Jesus 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 Jesus, Jesus, o teu nome tem um poder Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, o teu nome tem um poder Jesus, Jesus, Jesus O teu nome tem um poder Jesus, o teu nome tem um poder Jesus, o teu nome tem um poder